Nesse vídeo, você descobrirá 10 segredos sobre a vida de Dona Maria Leopoldina. Mas antes de começarmos, quem foi Leopoldina? Nascida no Palácio de Hofburg, no dia 22 de janeiro de 1797, a arquiduquesa austríaca foi batizada como Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo Lorena. Ela era filha do imperador Francisco II do Sacro Império Romano e da imperatriz Maria Teresa de Nápoles e Sicília. A arquiduquesa Leopoldina era descendente da casa de Habsburgo Lorena, que foi uma das mais importantes e mais longas casas reais reinantes da história da Europa. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Mas o que uma austríaca tem a ver com a história do Brasil? A arquiduquesa Leopoldina da Áustria casou-se com o príncipe português Dom Pedro em 1817. A partir de então, ela passou a ser a princesa Maria Leopoldina do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Após a independência do Brasil em 1822, ela tornou-se a imperatriz Maria Leopoldina do Brasil. Primeiro segredo, uma mãe ciumenta. A imperatriz Maria Teresa de Nápoles e Sicília, mãe de Leopoldina, era uma mulher que possuía a fama de ser extremamente ciumenta. A futura rainha da Suécia, chamada Hedwig Elizabeth, descreveu sua visão sobre a imperatriz e a relação entre o casal em seu famoso diário durante uma visita à Viena, em 1798. A imperatriz tem a reputação de ser tão ciumenta que ela não permite que ele, o imperador Francisco II, pai de Leopoldina, participe da vida social ou conheça outras mulheres. Línguas cruéis a acusam de ser tão apaixonada que ela esgota seu esposo e nunca o deixa sozinho nem por um minuto. Embora o povo de Viena não possa negar que ela é dotada e veste-se lindamente, eles não podem negar sua intolerância e de forçar o imperador a viver isolado de todos. Em fevereiro de 1799, Hedwig registrou que a imperatriz Maria Teresa viu o imperador sentado em um banco, sozinho com seus pensamentos. Imediatamente, a imperatriz veio buscá-lo e ele gritou dizendo Você nunca pode me deixar em paz para que eu possa respirar por um momento? Pelo amor de Deus, não me siga o tempo todo. Apesar de seu ciúme excessivo, parece que os pais de Leopoldina tiveram uma boa convivência. Segundo segredo Um pai depressivo O imperador Francisco I da Áustria, desde a infância demonstrava ser uma pessoa triste. Quando a arquiduquesa Leopoldina contava com 10 anos de idade, sua mãe engravidou. Mas infelizmente, a imperatriz Maria Teresa acabou sofrendo um aborto e dias depois, em 13 de abril de 1807, ela faleceu. O imperador Francisco I ficou tão devastado com a morte de sua segunda esposa que, em um ato de tristeza, agarrou o cadáver e não soltou, tendo que ser tirado à força dos braços da esposa morta. Alguns relatos afirmam que Francisco I ficou tão abalado com a morte da mãe de seus filhos que não conseguiu ir ao funeral. Realmente, a vida do pai de Leopoldina não foi nada fácil, tendo sofrido muitas perdas. Três de suas quatro esposas morreram jovens. Quando a madrasta de Leopoldina faleceu, o imperador teve uma profunda crise de depressão, tendo-se isolado de tudo e de todos por meses em uma casa de campo. Preocupada com seu amado papai, Arquido que se escreveu em 11 de abril de 1816. Amado papai, o senhor pode imaginar a profunda dor provocada pela perda que o senhor e eu sofremos. Peço a Deus que lhe dê a força para que esse padecimento não prejudique sua preciosa saúde. Aparentemente, alguns tipos de depressão têm origem genética, tendo em vista que Dona Leopoldina e seus irmãos também sofriam da doença. Terceiro segredo Foi trocada por sua irmã. Leopoldina tinha muitas irmãs e irmãos. Sua irmã mais próxima em idade era a arquiduquesa Maria Clementina. Ela era apenas um ano mais nova que Leopoldina. Leopoldina nasceu em 1797 e Maria Clementina em 1798. Pois bem, a mãe das arquiduquesas, a falecida Imperatriz Maria Tereza, tinha um irmão chamado Leopoldo. Foi acordado entre as casas dinásticas que o príncipe Leopoldo de Nápoles e Sicília poderia escolher entre as duas sobrinhas com quem ele gostaria de se casar. Naquela época, era muito comum o casamento entre membros da mesma família, como tios, sobrinhas e entreprimos. Principalmente na família Habsburgo-Lorena. Em 1816, o príncipe Leopoldo de 26 anos pôde dizer abertamente ao imperador Francisco I da Áustria quem ele escolheria entre as duas irmãs, a arquiduquesa Leopoldina de 19 anos ou a arquiduquesa Maria Clementina de 18 anos. Era esperado pela sociedade que ele escolhesse a irmã mais velha, mas o príncipe Leopoldo acabou escolhendo sua sobrinha Maria Clementina. Essa decisão deixou Leopoldina um tanto quanto desapontada, por vários motivos. Não que Leopoldina gostasse de seu tio, ela o suportava, mas a arquiduquesa sabia que era esperado que a irmã mais velha casasse primeiro. Leopoldina temia ficar solteirona para sempre. Após a escolha, aconteceram alguns desentendimentos no palácio entre as irmãs Maria Clementina e Leopoldina. Quarto segredo Foi rejeitada por um príncipe. A vida amorosa não foi nada fácil para a arquiduquesa Leopoldina. Em uma carta enviada a sua irmã preferida, chamada Maria Luisa, a moça conta que no dia do casamento de sua irmã Maria Clementina, seu pai havia pedido para que ela escolhesse entre dois príncipes que poderiam ser seus futuros maridos. Tratava-se do príncipe Frederico Augusto da Saxônia e do príncipe Dom Pedro de Portugal. Quando falou sobre os noivos, o pai de Leopoldina deu a entender que preferia que sua filha se casasse com o príncipe português. E como Leopoldina era uma moça muito obediente, decidiu ouvir os conselhos de seu pai e escolher o príncipe Dom Pedro. Além disso, Leopoldina havia recebido a informação que para se casar com o príncipe Frederico, ela teria que esperar por mais dois anos. E ainda assim, Frederico iria escolher entre todas as princesas alemãs. Acontece que o príncipe da Saxônia havia visto uma pintura da arquiduquesa Leopoldina e não havia gostado de sua fisionomia. Chambron, 24 de setembro de 1816 Amada querida Luisa, o querido papai me disse no dia do casamento da Maria Clementina que ele me deixaria escolher entre aqueles sobre a quem já te escrevi anteriormente o atual, mas que eu teria de me decidir em dois dias. Pelo primeiro, teria que esperar dois anos e ele escolheria entre todas as princesas alemãs. Além disso, sabia-se que eu não lhe havia agradado. Quinto segredo, sofria de bócio. O bócio é o aumento da glândula tireoide que pode acontecer como consequência do tipo ou hipertireoidismo ou a deficiência de iodo, levando ao aparecimento de uma espécie de nódulo ou caroço na região do pescoço, que se torna mais arredondado e mais largo do que o normal. Em uma carta, a jovem solteira Leopoldina, de 19 anos, fala sobre sua saúde. Dessa vez, ela cita a doença, que era muito comum entre os moradores de Viena devido ao abastecimento de água. Viena, 18 de outubro de 1816. Amada querida Luisa, agora estou tomando sódio por causa de minha tendência ao bócio, que quero eliminar porque me disseram que futuramente pode ser prejudicial. Sexto segredo, tinha uma babá. Todos os filhos e filhas do imperador Francisco II do Sacro Império Romano Germânico possuíam amas particulares. Cada um de seus filhos possuíam uma babá, que estava ao seu lado desde a hora em que acordavam até o momento em que iriam dormir. Essas babás eram chamadas de preceptoras e ensinavam às crianças etiqueta, os princípios da moral cristã e boas maneiras. Normalmente eram escolhidas mulheres da nobreza, como baronesas, condessas, viscondessas e marquesas, que possuíam boa reputação na sociedade e eram religiosas. Essas mulheres eram contratadas pelo imperador e recebiam um ótimo salário, além de regalias no palácio. Uma preceptora só se aposentava após o casamento de sua criança. A babá de Leopoldina era Maria Udaurica, a condessa von Lazansky. Ela era uma mulher viúva, 32 anos mais velha que Leopoldina. Sétimo segredo Sofria de melancolia Muito antes de seu casamento com o príncipe Dom Pedro acontecer e muito antes de vir morar no Brasil, a arquiduquesa Leopoldina sempre relatava que tinha crises de melancolia, nome dado à depressão antigamente. Algumas pessoas pensam que a depressão de Dona Leopoldina começou após as decepções amorosas em seu casamento. Mas desde a adolescência, a arquiduquesa reclamava por sentir uma tristeza profunda sem causa aparente. Em alguns trechos de cartas, Leopoldina escreveu Sofro de melancolia. Estou cada vez mais melancólica. Precisarei ler muito, muito para não cair em profunda melancolia. Oitavo segredo Levou uma surra A forma de educar uma criança ou adolescente no século XIX era muito diferente dos tempos atuais. Nem mesmo os filhos dos reis e imperadores escapavam das palmatórias e chibatadas. Em uma carta, a arquiduquesa Leopoldina contou como ela, seu irmão Francisco Carlos e suas irmãs Maria Clementina e Maria Carolina levaram uma surra. Estivemos em Sparbar e ali tivemos que descer e esperar por mais de meia hora pelo funcionário que deveria nos mostrar o caminho. Nós três e Francisco pulamos uma cerca para procurar flores. Infelizmente, ele caiu e sujou a calça e a consequência foi que levamos uma surra. Nono segredo Gostava de jogar bilhar Leopoldina, suas irmãs e irmãos tinham um tempo diário para brincarem juntos. Um dos jogos favoritos da arquiduquesa era justamente jogar bilhar. Em algumas cartas, Leopoldina escreveu Todos os dias após o almoço, jogo bastante e quando o tempo está ruim, também bilhar à noite. A consequência é que voam bolas em todas as direções. Todas as tardes, jogamos duas partidas de bilhar. Após o almoço, jogamos bilhar até às seis horas e o Ferdinando ganhou quase todas as partidas. Décimo segredo Caridosa desde criança Na família Rabisburgo-Lorena, as crianças aprendiam desde muito pequenas a fazer caridades. Suas babás incentivavam as crianças a sempre pensarem no próximo. Com a arquiduquesa, Leopoldina não foi diferente e rapidamente a menina tomou gosto por fazer doações e ajudar os mais pobres. Em uma carta enviada ao seu pai, a moça pede para que ele ajude os filhos órfãos de uma falecida funcionária do palácio que estavam passando por necessidades financeiras. Amado papai, os filhos da falecida camareira Handel me pediram que lhe transmitisse a súplica de não abandoná-los agora. porque os pobres órfãos estão numa situação muito difícil com a horrível carestia de Viena. Posso esperar de sua misericórdia, bom papai, que atenderá ao meu pedido? Meu coração diz que sim e certamente ele fala a verdade. Em maio de 1810, a arquiduquesa austríaca Leopoldina na época com 13 anos ingressou na Ordem da Cruz Estrelada, que era uma ordem exclusiva para meninas da aristocracia europeia. As meninas deveriam viver em comunhão, honrar seus pais, fazer orações fervorosas, adorar a Santa Cruz e principalmente fazer trabalhos de caridade. Esses foram os 10 segredos revelados sobre a vida de Dona Maria Leopoldina. E aí, quais desses segredos você achou mais curioso? Deixe sua resposta nos comentários. Quer ajudar o nosso canal apaixonados por história e não sabe como? Você pode adquirir o nosso e-book com os 10 segredos sobre a vida de Dona Maria Leopoldina. Nele, você encontrará os segredos citados no vídeo em forma de livro digital. Entre em contato e adquira a sua revista por apenas R$ 37,00. Além disso, você receberá uma aproximação facial de como poderia ser o rosto de nossa primeira imperatriz. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos. adeus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto